E veja que o artigo 44 do capo, ele é verda a PRD, só que isso aqui foi declarado inconstitucional pela STF, por ferir o princípio da individualização da pena. O próprio nome diz, a pena é individual. Cada criminoso é merecedor da sua pena, de acordo com a sua culpabilidade e de acordo com suas condições pessoais. Então não pode colocar todos na mesma vala.